Perdoa, 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 perdoe, perdoa, 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 perdoa. Calma, 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 calma. Você, eu sonhei, unido só de um dia amor. Temos que limpendo seus braços que eu venho e te tiro mais, Seguir seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado está meu coração E devidava minha decisão Eu não queria terminar assim Querem no pelo pé Você quer em nome Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim Eu só continuo a voar, amor Eu só vou te abandonar, amor Vou tentar te achar Vou tentar te ouvir Vou ter o amor também Eu não posso perder Eu só continuo a voar, amor Eu só continuo a voar, amor Vou te fazer chorar Vou te fazer sofrer Mas pode a minha vida estar Eu sou por você Eu sou para você Tchau Tchau